Porque hoje temos estreia no Ver Mais. É o Case Bem que vai te mostrar o mundo mágico dos casamentos. E mais importante do que viver e se emocionar no dia do enlace matrimonial, é algum tempo depois reviver o sentimento de amor registrado em fotografias. E mais importante do que viver e se emocionar no dia do enlace matrimonial.